Música Atenção atletas Ao lado do besário, por favor Atleta Fábio Costa, Rato Chin Cauã Babuini Godchin Área de aquecimento Cauã Nunes Carvalho Brothers Nicola Santos Dyson Área de aquecimento Mini Fader Ex-coach David Dyson Apenas um filho 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 IMAGES 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 E hoje E a peça Não, 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 não. O Raely, o Raely tá passado já, tá passado, tá passado! Tá passado, tá passado! Tira, tira de uma vez! Tira de uma vez! Abaixa a cabeça! Eterra a cabeça! Bora, Pinto! Vai, Pinto! Vai, Pinto! Vai, Pinto! Vai, Pinto! Continua, Pedro! Não deixa, não! Vai, Pinto! Vai, Pinto! Vamos, Pinto! Vai, Pinto! Vamos, Pinto! O óleo não chega a mais, o Bahia vai ficar no chão. Um grande coração, um chão do chão do chão do chão do chão! Baía, continua a sua presença, vai ficar bem pra ele! Boa, Baía! Boa! A CIDADE NO BRASIL